A Raiá de Preços Arretado Paraíba, dias 26, 27 e 28. Nessa segunda, terça e quarta-feira, São João diz e São Pedro confirmou. E a ordem é pra sapecar todo o estoque com preço baixo sim senhor. Caia neste arraiá e compre tudo com os menor preço do setor de tecido, calçado e confecção. Blusa adulto a partir de R$ 12,50, camisa manga longa em tecido a partir de R$ 49,00, botas masculinas e femininas com parcelas de R$ 9,50, sandálias e tamancos rasteirinha a partir de R$ 29,00, tecidos juninos por apenas R$ 8,50 ao metro. É pra sapecar o estoque com parte. Paraíba, sucesso em qualquer lugar.